Corona Vibes, Léo Picom no top 20, e é o seguinte, assim ó, tô preso em casa olhando para o céu, pedindo pra Deus saúde e álcool em gel, se você também não quer problema, liga NEMTV e fica de quarentena, se você também não quer problema, liga NEMTV e fica de quarentena, e é desse jeito que eu busco informação, é hora de unir, mas não de reunião, e eu tô na paz, vai ficar tudo bem, top 20 aqui de casa, que assim eu fico zen, e olha o Picom, o programa improvisado, não tamo no estúdio, mas o programa tá gravado, sozinho em casa, que daqui eu represento, joga aqui na minha mão, que o programa eu apresento, e represento o movimento MTV, pro quinto lugar, quem será que tá aqui, e eu vou me divertir como um bom malandro, ela entrou aqui, mas não foi com o Alejandro, Ale, Alejandro, Ale, Alejandro, solta o beat que no freestyle, e aqui eu mando, Alejandro, Ale, Ale, Alejandro, chama a Lady Gaga, que ela não tá espirrando, explosiva, pique coquetel, molotov, explode a MTV, bruh, com stupid love, com stupid love, explode a MTV, pique coquetel, molotov, stupid love, put your hand for Lady Gaga.